Quais são os maus conselhos que você diria que eles deveriam ignorar? E aqui, no caso, talvez mais focado para empreendedorismo. O que você vê aí no mercado de mau conselho que a galera... Puta, essa é uma furada, você ouvir isso. Maus conselhos de empreendedorismo? Eu lembro... Não sei se foi você que até me passou uma vez um livro que era tipo uma luta de boxe. O Livro Negro do Empreendedorismo, uma porra dessa. O Livro Negro do Empreendedorismo. Eu lembro que eu te passei mesmo. Eu lembro que tinham várias crenças aí que ele acabava com você. Você quer ter mais tempo livre, trabalhar menos, aquelas porra. Mas dentro dessa pegada aí, o que você vê de conselho ou de sabedoria popular sobre empreendedorismo, que quem está afim de empreender deveria se atentar e ignorar? Então, acho que existe uma visão comum de que o empreendedorismo é a solução. E eu não acho que seja. Eu acho que as pessoas são altamente complexas e variadas, vivem em contextos absolutamente diferentes umas das outras, têm capacidades diferentes e desejos diferentes. E eu acredito que qualquer coisa ela é boa. Ou pode ser boa. E o que determina mesmo a qualidade da tua vida vai ser como você encara aquela situação. Então, eu posso estar num emprego público e falar cara, isso é horrível porque é muito chato, porque eu tenho que fazer aquilo, porque é ineficiente, seja lá o que for, blá, blá, blá. Mas eu posso estar num emprego público e isso é, cara, a solução da vida. Isso é ótimo. Então, uma das dos maus conselhos, eu acho, é que o empreendedorismo é a solução para a felicidade com respeito ao trabalho. Porque com o empreendedorismo você pode vir a ser o seu próprio chefe, eu acho que já começa errado por aí, porque já está pensando no conceito de chefe. Você é dono e manda no próprio negócio. Então, se você precisa mandar muito, já tem alguma coisa errada. Na verdade, você tem que trabalhar para não precisar mandar muito. Você precisa, você vai ganhar muito dinheiro, eventualmente sim, mas os casos de fracasso são muito maiores do que os casos de sucesso. A mortalidade de startup é de 90%. Tem muito mais empreendedor pobre do que empreendedor rico. bem como tem muita galera que é funcionária mesmo, tem hora para trabalhar e tudo mais, e que faz muita grana, vai galgando os espaços. Então, eu acho que é muito mito que o empreendedorismo é melhor do que ter um emprego. Eu acho que as pessoas colocam as coisas em uma escadinha em geral. Óbvio que varia emprego público, emprego privado, empreendedorismo. Como se fosse uma coisa assim. Algumas pessoas falam que ainda não chegou lá. Ou, ah, ele ainda vai despertar para isso. Bullshit. Você que não despertou para ter um emprego público. Você deveria ser capaz de ter tudo. Qualquer situação. Então, esses eu acho que são os maus conselhos. Sempre a grama do vizinho é mais verde. É sempre aquela coisa, ah, porra não, porque ali é muito legal, tal. vai ver a hora lá que eu estava no meu golzinho 1.0 indo lá na Washington Luiz o carro fervendo e o telefone da empresa fixo tocava no meu celular porque não tinha atendente, não tinha secretário, não tinha escritório, não tinha nada. E o cliente me ligando para contratar o serviço e eu com o carro fervendo. Tendo que parar no posto, o cara querendo me atender e eu tendo que anotar o telefone do cliente com o pilô que tinha largado no carro, o pilô vermelho e no jornal. Não, tudo bem, vou te ligar daqui a pouco, tal. Eu sem saber nem quando eu ia conseguir ligar para ele porque o carro estava naquele estado. A hora que eu descobri que em um dos meus negócios eu estava sendo, eu fui, na verdade, laranja de um esquema de fraude e que a terminação do dinheiro da fraude era a minha conta bancária. Caralho! E que eu já tinha recebido o dinheiro, já tinha entregue os produtos e ia ter que devolver esse dinheiro para as pessoas que compraram, que pagaram, que foram fraudadas. E que nisso eu estava perdendo algumas dezenas de milhares de reais. Essas horas não ficam, a gente não fica falando porque eu nem gosto de ficar falando porque não é uma coisa que foi boa para mim. Então, não é natural ficar falando disso, mas todo mundo tem. E aí, isso é muito dito também já, que a palavra não é glamourosa, sacou? Tem muitas coisas boas de você empreender, mas eu acho que o life hacking não está ligado ao empreendedorismo, necessariamente. Eu tenho um amigo meu que tapa que ele, para mim, ele é um life hacker que ele ajusta a vida dele sempre do jeito que ele quer. E ele é um cara que ele não tem empresa dele. o conceito de empreendedor pode ser muita coisa, eu não diria que ele também não é um empreendedor, mas ele é um cara que tem um emprego, tem um salário, trabalha para os outros e está feliz assim e ganha bem, muito bem, muito bem. Então, quer dizer, mas não deixa de ser um life hacker, ele fala, pô, vou morar no céu onde, aí vai, e aí, a gente caminhatiza tudo lá e funciona bem, está feliz, beleza. Aí, vou morar em outro lugar, vou fazer outra coisa. Está sempre resolvido, sacou? Eu acho que o objetivo do life hacking é você estar sempre resolvido e você pode se resolver em qualquer situação que você esteja, até mesmo morando numa favela com pouca grana, com pouca, com poucos recursos. Eu acho que isso tudo é muito relativo e eu digo isso por experiência própria de conhecer pessoas que eu conhecia assim bem próximo vivendo em situações que você não diria que vivia isso. Então, esse é um pouco da minha visão de tomar conselhos. Eu acho que o empreendedorismo é mais uma possibilidade. Então, eu acho que não deveria ser e nem deveria ser opção para todo mundo e tal. Tem que pensar, realmente, é o que vai gerar corrupção. Ah, tem dúvida? Testa, vale, não gostou? Muda. Testa. 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 Testa.